Meu nome é Renato Leite Trevisani, sou aqui de São Paulo. Eu quis fazer, de imediato, assistir alguns vídeos dele pelas redes sociais e logo vi que era aquilo que eu precisava. E aí eu já aderi aqui ao curso da imersão. É uma mudança de mentalidade, uma mudança de fazer uma advocacia mais moderna, de atuar de forma diferente dentro da advocacia. É algo que está me movendo para essa nova tendência. Como nós devemos agir na advocacia moderna, principalmente na advocacia empresarial. De várias palestras, do próprio professor Cristiano, do Michael que teve agora a palestra, da Olivia que teve ontem. São palestrantes aí excepcionais e que motivam a gente a mudar. Vai mudar tudo. A partir de amanhã é uma nova advocacia, uma nova estratégia de atuação. E eu tenho muita confiança que vai dar tudo certo. Mais uma vez, mudança de mentalidade para a nova advocacia, para uma advocacia mais moderna. Agradeço ao professor Cristiano muito aí pela mentoria, pelas palestras, pela mudança mesmo que ele causa em todo mundo que está aqui, com certeza.